Olá, muito boa noite pra você. Olá, boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos falando de uma criança de 3 anos que está internada na capital com sinais de espancamento. Informação que chega direto da nossa central de apurações com Luciana Viana. Boa noite, Lu. A polícia já sabe o que aconteceu com essa criança? Boa noite, boa noite a todos. Infelizmente, a gente começa trazendo essa notícia triste que causa indignação. O suspeito das agressões, essa criança de apenas 3 anos de idade, é o padrasto de 25 anos. E a mãe teria presenciado essas agressões. Ambos estão detidos pela polícia civil. A menina deu entrada no hospital hoje cedo com vários ferimentos pelo corpo, conforme a gente pode ver aí nas imagens. A mãe ligou para o ex-marido, dizendo que a filha teria tido uma reação alérgica. O pai, então, foi imediatamente para o hospital. O pai, que é um militar, chegando lá, constatou esses ferimentos e acionou a polícia imediatamente. O pai diz agora que vai pedir a guarda da filha. Tá certo, Lu. Obrigada, viu, pelas informações. Olha só, na hora do aperto, a primeira coisa que a gente faz é cortar os gastos. E tem muita gente abandonando os planos de saúde de lado para conseguir controlar o orçamento. Pois é, e a saída tem sido migrar para os chamados cartões de desconto. Eles oferecem consultas e exames com preços mais baixos, mas não tem as mesmas coberturas dos convênios. A mensalidade de 400 reais pesou no orçamento e Edson teve que cancelar o plano de saúde. Para não depender só do SUS, ele aderiu ao cartão que oferece descontos médicos e clínicas conveniadas. No momento é essa aí. Aqui são 28 reais. Compensa mais para mim, não está esperando tanto. Em um ano, os convênios perderam mais de 1 milhão e 600 mil clientes. Em contrapartida, aumentou a procura pelo chamado cartão de desconto. O serviço, que não é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, já conta com cerca de 5 milhões de usuários. O cartão de desconto não é um convênio médico. O serviço oferece atendimento primário à saúde, ou seja, consulta e exame por um valor fixo. Internação e urgência ficam fora da cobertura. O médico cobra menos de 30 reais por uma consulta. Uma consulta a 28 reais é baixa, mas sem consultas no final de uma semana não é baixa. É uma remuneração considerável. Há vários tipos de cartões no mercado. Dona Miri aderiu a um plano familiar para 5 pessoas. Paga 18 reais por mês. Além de fazer o controle de pressão arterial, eu faço o acompanhamento psicológico. Se precisar de uma internação, aí é SUS, né? Vamos pelejar. A orientação nos PROCONs para evitar problemas é ler com cautela o contrato, observar como será a correção da mensalidade e checar se a empresa não está na lista daquelas que prometem, mas não cumprem. Nós temos uma lista atualizadíssima, que é um cadastro inclusive nacional. E lá nós temos todos aqueles que não prestam um bom serviço, descumprem a oferta, não respeitam os contratos. É um serviço sem qualidade, sem eficiência. Então é muito interessante o consultor ter essa cautela, procurar o PROCON. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia desenvolveram o projeto de uma prótese de membros superiores que promete revolucionar o mercado. Ela é feita em uma impressora 3D e deve custar bem mais barato que as próteses já existentes. A ideia surgiu com muito tempo de pesquisa envolvendo professores, alunos e pesquisadores. O objetivo era criar uma prótese de baixo custo e que, acima de tudo, se adaptasse bem ao corpo. E o protótipo veio. A primeira etapa é escanear a parte amputada do paciente. Assim, é possível pensar em um modelo virtual que se encaixe bem. E é com um óculos de ultra tecnologia que a pessoa passa a sentir a prótese e entra numa fase de treinamento. O óculos cria uma outra realidade no ambiente, com alguns objetos projetados. A pessoa amputada precisa brincar e se adaptar aos movimentos. Olha que maneira! Esse é um óculos que cria uma outra realidade no ambiente. Aqui, por exemplo, eu consigo ver diversos objetos espalhados pela sala. E até mesmo um astronauta, olha só. Posso até mesmo brincar com ele? Movimentá-lo? Não estou conseguindo. É difícil. Isso já é complicado. Para quem tem o braço completo, imagina para quem tem que se adaptar a novos movimentos. Essa é justamente a intenção desse jogo, considerado séria. Fazer com que a pessoa aprenda a lidar com uma nova parte do corpo. Eu posso transportá-lo para uma outra realidade, onde ele vai estar num ambiente de treinamento, de treinamento virtual. Daí, enquanto a adaptação acontece, os ajustes na prótese virtual vão sendo feitos para que a pessoa possa recebê-la bem. Só depois é que ela pode ser impressa. É isso mesmo. Uma impressora 3D é que toma conta do recado. E o mais legal é que isso tudo busca um encaixe perfeito na amputação e no bolso. A nossa estratégia é, primeiro, gerar tecnologia que possa ser aplicada em todo o território nacional, território brasileiro. Para isso, nós desenvolvemos nosso projeto em três grandes fases. Primeiro, escaneamento do coto. Segundo, geração de uma prótese num ambiente virtual, onde toda a adaptação da prótese é realizada e também todo o treinamento do voluntário. E a terceira parte é gerar a prótese física para que esse voluntário, para que esse paciente, para que esse sujeito possa efetivamente começar a fazer uso dessa tecnologia, dessa nova prótese. Veja no próximo bloco, polícia prende o suspeito de assassinar jovem que tentava proteger crianças de traficantes. E ainda, a crise no setor hoteleiro. Mesmo com as Olimpíadas, empresários amargam prejuízos e fazem de tudo para sair do vermelho. A reportagem, já já, depois do intervalo. Jornal Bande Minas Oferecimento Pontual Rente Car Terceiriza Sua Frota 2514-0201 Casa e Tinta Revendedora das Tintas Coral 30 anos de preço baixo Ligue 3271-4300 E Unimed BH 45 anos Bem cuidada, para cuidar bem de você Samatra Ferro e Aço Materiais para serraleria, usinagem, caldeiraria Serviços de corte e dobra Ponta de madeiras com preços especiais 2572-9400 Avenida Bandeirante 605, Vila Recreio, Beitim Jaque Pneus Pneus novos Remolde e reformados Reformas de carga e passeio a frio e a quente Vipal Rede Autorizada Alinhamento, Balanceamento e Suspensão Avenida Pedro II Cinco mil e trinta e quatro A matemática da volta às aulas Da decisão a tacarejo É assim Você começa as aulas com tudo E ainda garante muita variedade e economia Confira nossas ofertas Feijão Carioca, mais um quilo Cinco e noventa e nove unidade Filé de peito de frango Avivar Seis e noventa e nove pacote quilo Fralda Pumper Super Sec Tamanhos, dezessete e noventa e oito pacote Papel A4, Papex Brasil, quinhentas folhas Treze e novento pacote Conheça a nossa escola de culinária www.decisaoatacarejo.com.br Vou explicar o que é o padrão Toyota De um jeito bem simples Alta qualidade no serviço Baixo custo de manutenção Alta qualidade Baixo custo Alta E super ofertas com padrão Toyota Só na rede de BH Corolla GL automático Setenta e nove mil novecentos e noventa Vista com taxa zero Etio 7X Trinta e nove mil novecentos e noventa Vista e pagamos cem por cento Tabela FIP Etio Zedan X Quarenta e três mil novecentos e noventa Vista e pagamos cem por cento Tabela FIP Aproveite na rede Toyota de BH O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido Se sentir seguro, completo Como você realmente é A alegria de viver Reencontrar os sons da vida Ter uma noite tranquila de sono Venha descobrir as soluções Que vão mudar a sua vida Aparelhos auditivos para ouvir e entender Áudio marca Trinta e quatro oito um meia dois meia meia Mineiros nas Olimpíadas Segundas, quartas e sextas No intervalo do Jornal da Band Oferecimento Secretaria de Esportes Minas Gerais Governo de todos Nós vamos falar agora de um jovem Que foi vítima do tráfico A polícia civil prendeu o suspeito Da morte de Julián Henrique Antero Que não aceitava o comércio de drogas Na porta de uma escola da capital Luciana Viana, conta essa história aí pra gente Pois é, Gisele, o crime foi em maio deste ano A vítima, um morador de 25 anos Que desconfiou, percebeu e constatou Que um homem estaria vendendo drogas Na porta de um colégio Ele discutiu com esse homem Expulsou ele de lá E hoje ele foi preso O assassino foi preso A gente está vendo as imagens aí É o Ricardo Isidoro de Oliveira Conhecido como Cacá De 35 anos Ele mora no bairro Alto Vera Cruz Na região leste da capital Saiu de lá para vender drogas Portanto, na porta de um colégio No bairro Jardim Vitória Agora, isso revoltou Esse morador de 25 anos Que, como eu disse Discutiu com ele Expulsou ele de lá Ele vingou, então Tirando a vida deste morador Em maio deste ano Mas está aí preso, não é? Finalmente vai responder por isso Obrigado pelas informações, Lu E agora o futebol E o tema é planejamento Atlético e Cruzeiro Não tem feito as melhores campanhas Em 2016 E do início do ano para cá Várias mudanças foram feitas Nos dois times Será que é esse o motivo De tantos tropeços? Diogo Ramalho Foi tentar descobrir O Atlético após perder o campeonato mineiro E ser eliminado na Copa Libertadores Se reformulou Desde o treinador Saiu Aguirre Chegou Marcelo Oliveira Além dele Mais 11 nomes chegaram ao clube Em 2016 Jogadores como Robinho Fred Casares Erazo E Júnior Russo Ajudaram o Galo A viver hoje O melhor momento dele na temporada A três pontos do G4 Planejamento para mim Principalmente no futebol brasileiro Significa Resultado Porque todo mundo fala Que o time tem planejamento Teve planejamento Porque ganhou E se perdeu Não jogou bem Porque não teve planejamento Quando isso não é verdade Planejamento no nosso país Significa isso Resultado Já o Cruzeiro Não anda nada bem O time foi eliminado Nas semifinais do estadual E também procurou se reforçar Foram 15 jogadores Contratados para esta temporada Deles Três já não fazem parte do elenco Sanches Minho Rafael Silva E Alano Riascos tem a situação pendente Outros nomes como Pisano Gino Douglas Coutinho São contestados Como contratações Nós temos exemplo aí De Diretores de futebol O cara vem e contrata 30 jogadores por ano Ah Ele acerta dois Mas errou 28 Não pode O cara que vai contratar Ele tem que contratar Se ele for contratar pontualmente Contratar vamos supor Dez jogadores Põe alguns para ser titular Outros para compor o elenco Ele tem que acertar oito São aqueles caras Estudaram muito São muito inteligentes Gostam do futebol Mas aí eles contratam Através de que? É o empresário que chega nele Manda a fita Dos melhores momentos daquele jogador Ele não conhece o jogador Pois é Diante de todos esses dados Fica a pergunta As posições de Atlético E Cruzeiro Na tabela do Brasileirão Condizem com o planejamento Feito por ambos Para esta temporada? Os caras chutam 30 bolas a gol Perdem 5, 6 gols Na cara do goleiro E aí o culpado é o treinador? Pô, não dá para entender isso Então Que dirigente é esse? É a base de pressão Do resultado? Eu se eu estivesse nessa condição Eu como diretor Eu é que ia ser mandado embora Porque eu não mandava um cara desse embora Depois dessa última partida O que eu vi O Cruzeiro jogar O que o Cruzeiro criou Não vou mandar embora Vamos esperar Uma hora Os gols vão acontecer E nós vamos embalar E para fechar Outras perguntas Que estão no ar O Cruzeiro vai se livrar Do rebaixamento? E o Atlético Será o campeão brasileiro? Façam suas apostas O Cruzeiro cai na sua opinião? De jeito nenhum O time do Cruzeiro É constituído De bons jogadores Entendeu? O treinador que está saindo Era um bom treinador O que está chegando É bom treinador também Quer dizer Tudo Apagamento em dia Tudo certo Só falta a bola entrar Você acredita no título Do Atlético esse ano? Olha Ela é muito cedo Sabe? Mesmo porque O time do Atlético Começou a dar uma respirada agora É evidente Que a confiança aumenta O torcedor passa a acreditar No possível título Os jogadores Passam a acreditar Que é o mais importante Que eles acreditem E a comissão técnica Acredite que é possível E aí A partir do momento Que estiver no meio Do segundo turno Você já pode fazer A melhor avaliação Ver não Esse time vai chegar Pode até perder Mas vai disputar Hoje Eu acho que ainda é cedo Para falar isso Os Jogos Olímpicos Começam no próximo dia 5 Com transmissão Completa da Band Mas na quarta-feira Dia 3 de agosto Belo Horizonte Já recebe um dos jogos Da competição A disputa Entre Estados Unidos E Nova Zelândia No futebol feminino Pois é A partida acontece no Mineirão E como foi feito Na Copa do Mundo Tem uma área reservada Nas proximidades do estádio Onde só será permitida A entrada de quem tem ingressos Uma dor de cabeça a mais Para os moradores E comerciantes da região Né gente Quem mora Ou trabalha No bairro São José Que fica bem próximo Ao Mineirão Já começou a ser credenciado Eu sou comerciante Aqui na região E aí eu circulo Com o meu veículo aqui Diferente do que aconteceu Na Copa do Mundo Desta vez Todos os moradores Trabalhadores E veículos Foram cadastrados Nos dias de jogos No Mineirão E em horários De restrição Só será permitida A circulação De pessoas Credenciadas A restrição Faz parte De um esquema Especial Montado pela Prefeitura BH Trans E Polícia Militar Para os dias de jogos No Mineirão Durante as Olimpíadas Porque eu tenho maior controle De acesso das pessoas Que ali estão Como também eu permito Isso que é muito importante Ser dito Eu permito a segurança A capacidade Da Força Pública Mineira Da Polícia Militar De garantir a segurança Da comunidade ribeirinha A esse local Que passa a ser Um local de visibilidade mundial Mesmo antes Da abertura oficial Que acontece No dia 5 de agosto No Rio de Janeiro Já tem jogo previsto Para acontecer Na capital mineira A disputa Entre as seleções Femininas de futebol Dos Estados Unidos E Nova Zelândia Acontece no dia 3 A Polícia Militar Ela precisa garantir A segurança social Ela precisa garantir A paz social E para isso Antever cenários Construir cenários Preocupar com esse planejamento Que contempla esse credenciamento Exatamente para que Essas pessoas possam Ao final de agosto Permanecerem com as suas Rotinas com tranquilidade E atenção Nos dias e horários De restrição O portão de acesso De veículos Dos moradores Do bairro São José Será pela Alameda Das Princesas Já o acesso Dos trabalhadores Das avenidas Abraão Caram E Palmeiras Ficará localizado Na esquina da avenida Abraão Caram Com a Alameda Fora no movimento Durante as Olimpíadas O período O período Não deve mudar muito Essa realidade Desde o fim da Copa do Mundo De 2014 Aqui no Brasil Pelo menos 18 hotéis Fecharam em Belo Horizonte Um dos piores cenários Dos últimos 30 anos A capital conta hoje Com mais de 240 hotéis A taxa de ocupação É de 45 a 50% Apesar da diária média Mais barata do país Segundo o sindicato do setor A instabilidade econômica Somada à abertura De novos hotéis Em virtude da Copa Agravou o quadro Falta de investimento Para o setor de turismo Falta de eventos Turismo de negócios O turismo de negócios Depois da Copa do Mundo Parou na nossa cidade Na Grande BH Nós não temos mais Congressos nacionais Congressos internacionais Feiras O que está acontecendo O que aconteceu até agora Foram feiras e convenções Congressos já Programados Que vem acontecendo todo ano E para tentar Driblar essa situação A criatividade Tem sido a ferramenta De alguns do setor Como este hotel aqui Por exemplo Na região centro-sul De Belo Horizonte Que alterou a estrutura De alguns quartos Neste espaço Por exemplo A cama Deu lugar A uma mesa de reuniões É uma opção Com custo Muito em conta Para quem precisa De um espaço reservado Para um atendimento Com horário pré-definido Então todos Os nossos clientes Abordam muito A comodidade Como um grande diferencial E o custo-benefício Que tem sido O grande diferencial Desse tipo de serviço Em Belo Horizonte O hotel também apostou Em uma ideia Vinda da Europa E Estados Unidos Uma vez por semana Oferece uma festa Com direito a DJ Tanto para hóspedes Quanto para o público De fora Mais uma estratégia Dos empresários Que tentam superar A má fase Para as Olimpíadas A notícia é boa Mas não o suficiente Para mudar o panorama No setor Isso vai trazer Um crescimento Na hotelaria Para o mês de agosto Na ordem de 15% Ou seja Vamos chegar A 60% De ocupação Durante o mês de agosto Mas incremento No turismo De negócios Não houve E a situação A tendência Após as Olimpíadas É voltar A estaca anterior Ou seja Uma taxa de ocupação Bem baixa E o crescimento Zero Em relação Aos últimos anos O título De patrimônio mundial Da humanidade Concedido a Pampulha É visto como Uma boa oportunidade Para ajudar O setor hoteleiro Eu acho que Belo Horizonte Precisava de uma boa notícia Essa foi uma excelente notícia A Pampulha Patrimônio histórico De uma humanidade Isso vai repercutir E já está repercutindo Não só no Brasil Mas mundialmente Para a cidade de Belo Horizonte Eu acho que vai ser Um grande presente Para o nosso aniversário Em dezembro Reuniões no trabalho Precisam estabelecer objetivos Para que os empreendedores Consigam atingir resultados Mas no mundo corporativo O que muitas vezes acontece É o inverso Reuniões intermináveis E improdutivas Aí não dá Né Inácio Soares? Sabe uma coisa que me incomoda No dia a dia das empresas? A perda de tempo Com reuniões bobas E improdutivas O erro começa Quando se marca uma reunião Para discutir um assunto Que poderia ser bem resolvido Por telefone Ou por e-mail O equívoco continua Quando convidam Quem não tem nada a ver Com o tema Para participar E para completar As pessoas chegam despreparadas Melhor seria Se o organizador da reunião Fosse claro Sobre os objetivos E desse uma tarefa A cada participante Assim a reunião Seria um alinhamento De informações E de tomada De decisões Reuniões Precisam ter consequência Mas a maioria Não chega a lugar algum E o pior É que parece Que não tem ninguém Para cobrar resultado Até porque Reuniões improdutivas São excelentes momentos Para gente preguiçosa Matar o tempo Para gente incompetente Fingir que trabalha E para gestores despreparados Exercerem sua liderança Pretenciosa Enfim Cuidado Quando são bem conduzidas As reuniões São um excelente instrumento De gestão de equipes E de resultados Só a necessidade Deve justificar Que profissionais Parem suas rotinas Para se reunir Reunião não pode ser Confundida com Confraternização Porque reunião boa Tem começo Meio E resultado É isso aí No próximo bloco Você vai ver Que ficou mais fácil Fazer denúncias De irregularidades Nas campanhas eleitorais E vai ver também Que a população idosa Só cresce no país E os vovôs e vovós De plantão Não querem ficar em casa não Você vai conhecer Alguns bem animados Depois do intervalo Jornal Band Minas Oferecimento Ponto ao Rente Car Terceiriza sua frota 2514-0201 Casa e Tinta Revendedora das Tintas Coral 30 anos de preço baixo Ligue 3271-4300 E Unimed BH 45 anos Bem cuidada Para cuidar Bem de você Eu nasci de um sonho E por isso mesmo Eu nunca deixei de sonhar Eu fui o primeiro Jornal mineiro Com páginas 100% Coloridas E hoje Tenho o maior Parque Gráfico De Minas Assumi o formato Tabloide E fiquei mais leve Agradável E fácil de ler Tudo isso Sabe pra quê? Pra ser um jornal Moderno e verdadeiro Que já faz parte Do seu dia a dia Jornal O Tempo 20 anos O tempo todo Com você Somos o Senar Minas A escola do campo Levamos técnica E inovação Para a área rural Temos cursos Para todas as atividades Da agropecuária Tudo isso Para o homem do campo Produzir mais e melhor E para as famílias rurais Terem mais qualidade de vida Este trabalho Está presente Em todos os nossos momentos Somos conhecimento E produção Somos Senar Minas Vou explicar O que é o padrão Toyota De um jeito bem simples Alta qualidade No serviço Baixo custo De manutenção Alta qualidade Baixo custo Alta E super ofertas Com padrão Toyota Só na rede de BH Corolla GL Automático 79.990 Vista Com taxa zero Etio 7X 39.990 Vista E pagamos 100% Tabela FIP Etio Sedan X 43.990 Vista E pagamos 100% Tabela FIP Aproveite na rede Toyota de BH De malas prontas Assista às quartas e sextas No jornal Band Minas Uma série com incríveis Roteiros turísticos Do nosso estado Você vai conhecer Novos cenários De tirar o fôlego E ricos em belezas naturais Vale a pena conferir Às quartas e sextas 10 para 7 da noite De malas prontas Oferecimento CEMIC Minas Gerais Governo de todos Hoje é comemorado o dia dos avós E nada melhor do que deixar aqui os nossos parabéns, né Gisele? Com certeza, André, um super parabéns a todos E olha, segundo o IBGE Os brasileiros estão vivendo cada vez mais A quantidade de pessoas com 90 anos ou mais cresceu quase 80% nos últimos 10 anos A população de vovôs e vovós está só aumentando E olha, se engana quem acha que nesse estágio da vida o bom é ficar paradão Nada disso Os idosos estão cada vez mais ativos Fazendo ginástica, viajando e sempre conectados à internet É o caso da turma que você vai conhecer agora Nem parece, mas Dona Lilita tem 104 anos Isso mesmo, 104 anos Ela leva a vida com a maior leveza e bom humor Eu fui só perguntar do jardim que ela ama E olha só a resposta É aqui que eu faço a minha vida Se não me chamarem e falarem Vai descansar lá dentro Eu fico aqui Gosto demais Lúcida Lilita, como é carinhosamente chamada Não abre mão de ler o jornal e tomar o sol sentada na varanda todas as manhãs Leio o jornal todo dia para passar notícia para elas Porque elas não têm tempo de ler Três filhas, sete netos e doze bisnetos Dona Lilita é o xodó da família As filhas se revezam para cuidar dela Quem nos recebeu foi a Imaculada Que aos 72 anos é super disposta e ativa E adora viajar Na Europa, França, Itália Espanha, Áustria, Áustria Alguns dos países No Oriente Médio Eu cheguei a ter o prazer de ir lá no turismo religioso Então eu visitei o Egito E Israel lá Com uma porção de lugares Pelo visto, ela puxou Dona Lilita Hoje, se o idoso Ele não se conectar com esse mundo moderno Realmente, ele fica totalmente fora Dos padrões desejáveis Os três estados mais populosos da região sudeste Abrigam o maior número de idosos do país Minas Gerais aparece em segundo lugar Perdendo apenas para São Paulo E isso é uma tendência já registrada em outras regiões Enquanto a população do sudeste envelhece A do Norte está cada vez mais jovem E tem muito jovem perdendo para o seu Zezinho Aos 92 anos Ele está sempre bem disposto E não abre mão do trabalho Quando eu tenho muito serviço, eu perco cedo A gente, onde vai, leva um pouco E sempre vende alguma coisa, né? A gente nunca volta com a mão vazia E apesar de ser apaixonado pelo que faz Ele também toca violão na igreja Participa do coral e faz ginástica Está sempre bem disposto E acabou de chegar de viagem com a família E por falar em família É a coisa que eu mais adoro ver esse terreiro cheio Que esse fim de semana Eles sendem aquele fogãozinho de lenha ali Fazem um caldozinho Do jeito que eu gosto Isso aí O TRE lançou um aplicativo Para os eleitores denunciarem irregularidades Das campanhas de políticos nesta eleição Destaque de amanhã do Jornal Metro Não é isso? Juvir C. Júnior, boa noite para você Boa noite, Gisele Boa noite a todos Sim, a campanha é válida A partir do dia 16 de agosto Entretanto, os eleitores Os mineiros que virem qualquer tipo de irregularidade Cometido por pré-candidatos E os candidatos a partir do dia 16 de agosto Podem fazer denúncias agora online É um serviço novo lançado pelo TRE Eu vou passar o endereço para vocês TRE-mg.jus.br Lembrando então Que nesta eleição Não podem haver cavaletes Placas, banners, panfletos E muros pintados pela cidade Quem vê qualquer tipo de irregularidade Em relação a isso Tem que denunciar sim para o TRE Uma outra notícia importante, Gisele Antes da gente fechar É sobre o treinamento dos militares Para a Copa do Mundo Para a Olimpíadas aqui em Belo Horizonte São 1.700 militares do exército Que estarão nas ruas Nos principais pontos turísticos da cidade A partir da próxima semana Lembrando que tem um jogo na quarta-feira no Mineirão E teremos Estados Unidos e França no Mineirão É um jogo muito aguardado E um jogo muito ansioso E aí a gente fica mais tranquilo com essa notícia Boa noite para você Obrigada pelas informações E a gente fica por aqui, né André? Para você uma ótima noite Até amanhã Uma boa noite Fica agora com as notícias do Brasil e do mundo No Jornal da Band A gente volta amanhã às 10 para 7 aqui No Jornal Band Minas Tchau, tchau, gente Até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti